Não tô entendendo? Por que que você me trouxe aqui? Será que não? Será que é o que eu tô pensando? Não acredito. Eu comprei pra lá. Te quero tanto. Eu também te quero muito. Mas você pode dizer, baby Baby, can't I hold you tonight? Baby, se eu não fosse a right word At the right time You'd be mine I love you It's all that you can say Years born by and still Words don't come easily Like I love you I love you But you can say, baby Baby, can't I hold you tonight? E a Fátima, não vê? Ah, ela vem mais tarde, Sra. Celina Larga mais seis horas lá da loja Eu tenho pensado muito nela Será que ela se modificou mesmo? Porque se for o caso, eu volto a ter uma certa confiança na humanidade Outra pessoa, Celina Boa mamãe, trabalhadeira Aliás, amanhã, dois aninhos do Rafael Você não vai me faltar a mesa de doces, hein? Imagina Até logo, posso puxar? Claro Tudo bem Até amanhã Até amanhã Olha, nove encontros, hein, Maria de Fátima Você tem chegado atrasada todos os dias O proprietário já reclamou um monte de vezes E eu não tenho mais desculpa nenhuma pra inventar Pode deixar